Eu odiava balé, quando eu era criança, odiava mesmo, achava o negócio muito parado, só que a dança sempre teve presente em mim, eu gostava muito de dançar, sempre gostei, e aí eu conheci o jazz, fui pro jazz, fiquei alguns anos no jazz, e mais tarde eu conheci a dança de salão, e foi aí que eu me apaixonei, eu falei, eu acho que é isso, é isso que eu quero, aí eu fui morar em Campos do Jordão e resolvi abrir uma escola de dança lá. E o negócio não pegou muito, sabe, a dança de salão é um pouco difícil de trabalhar, por conta de, você depende de um parceiro, então às vezes tem aquele 50 mulheres pra dois homens, então eu fui conseguir desenvolver um trabalho legal até, mas assim, não era ainda aquilo que eu queria. Eu acabei vindo parar em Araçoiaba da Serra, porque meus pais moram aqui, e eles vieram, eu vim pra eles cuidarem de mim, né, porque eu tive depressão, e nesse momento eu estava muito mal, muito desanimada e tal, minha mãe falou, vem pra cá, que eu vou cuidar de vocês, né, e aí o que aconteceu? Eu comecei a procurar lugares pra eu poder trabalhar, dou aula de dança de salão, dou aula de canção, mas você não sabe balé? Meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Porque era minha oportunidade, ninguém me conhecia na cidade, então eu falei, se eu falar agora que eu não sei, como é que faz, né? Não quando eu tivesse conhecimento que o jazz, você acaba tendo bastante a base, tinha aquela base, eu falei, ah, meu Deus, então vamos, só que daí eu cuida, eu falei pra ela, eu avisei, ela falou, olha, eu não sei, eu sei muito pouco, e é o que eu vou ensinar. O balé eu dei mais pras crianças, menorzinhas, né, que era bem mais básico mesmo, o jazz eu já dei pras maiores, que daí eu já tinha um pouco mais de noção, e a dança de salão eu fiquei com os adultos, então de começo bombou, porque eu não tinha nada na cidade, tudo bem. Aí foi passando um tempo, aquele sonho que eu tinha de ter meu estúdio, né, porque ele ficou paradinho lá, meu nome ainda tinha lá, era Daniela lá no jazz de salão, inclusive. Aí aquela coisa ali, sempre me, tipo, você não vai atrás disso, você não vai atrás do seu sonho? E aí eu fui de novo, já voei eu de novo, abri meu estúdio. E aí todo mundo vim falar, vai, tem balé? Pronto, começou de novo. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse mar de balé? Porque nem tanto, eu ainda não gostava de balé. Falei, gente, vou ter que fazer aula de balé. E comecei a fazer aula de balé até com uma amiga minha, aqui de Araçoiaba, que também dava aula de dança. Falei, bom, tô chegando perto do que eu quero. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia, eu já estava com uma turma de balé, porque eu já estava um pouquinho mais segura, mas eu estava só assim, com um bem iniciante. Engraçado que eu não sei nem como que eu te achei, mas eu achei o T8S. E aí, só que pelo 8S, eu comecei a ver outros vídeos seus. E aí você explicava tudo. Eu falava, mano do céu, é essa mulher que eu preciso fazer aula com ela. Gente, é isso. Eu não acredito que eu encontrei. Eu mandei mensagem perguntando, viu, essa professora dá aula particular? Onde que eu faço aula com ela? Não, ela só dá aula online. Gente do céu, eu comecei a perder, 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 perder aluno. E aí sim, veio a depressão e eu falei, gente, o que eu vou fazer sem dinheiro, sem aluno, sem nada? E eu estou fazendo balé para quê? Aí eu comecei a me questionar. Falei, para que estou fazendo esse curso? Sabe, assim, quando você vai... Aí aquela coisa da pandemia que já vai mexendo com a nossa cabeça, a gente já estava ficando todo mundo mal. E aí chegou, no final do ano, aquela luz que veio na Tiamari, que ela lançou o desafio 2.3. Eu falei, gente do céu, por que eu não fiz ele antes, né? Mas agora eu vou fazer. Não, peraí, eu comprei esse curso, eu vou até o final. Não, não, agora eu tenho que fazer. E foi sensacional, foi incrível, foi uma experiência muito boa. Eu já falo para quem quer fazer, faça o desafio, porque é incrível. Você não se sente sozinha, você tem ânimo para fazer as coisas, você se programa. Eu me programava, eu tinha o horário certinho para acordar, para tomar o meu banho, para me maquiar. Sempre me maquiava, porque você conseguiu fazer isso, Tiamari? Da gente se sentir mais bonita, e me maquiava toda maravilhosa, e me sentia ao máximo lá, fazendo aula sozinha, sem ninguém ver, mas eu estava me achando o máximo. Que eu levei para a minha vida, né? Então você falava, comemore cada pouquinho que você conseguiu melhorar, você comemorar. Então eu levei isso para a minha vida. Tudo eu comemoro. Onde na minha vida eu imaginei que eu fosse fazer repertório com essa idade? Nunca, 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 nem me passou pela cabeça. Imagina. Então no começo me deu muita angústia, eu tive muito medo de não acompanhar e acabar desistindo no meio do caminho. Só que eu não desisti, graças a Deus não desisti, e aos poucos eu fui vendo aquela melhora que você fala. Nossa, hoje eu consegui fazer a sequência do começo do aquecimento. Nossa, agora eu consegui fazer... E aí quando começou a fluir, aí o negócio ficou tão gostoso, tão gostoso. E aí eu falei, gente, eu amo o balé. O balé me ajudou em muitos momentos que eu não estava bem. Dias assim, os dias que eu estava mais ou menos, eu chegava e falava, não, vou fazer uma aula, e isso me deixava bem. Mas tinha momentos que eu não conseguia levantar para fazer aula. Então assim, eu tive dificuldade da mesma forma. Mas não sei o que teria acontecido comigo se eu não tivesse feito balé. Talvez eu tivesse jogada numa cama agora e sem querer levantar, sem querer viver, sabe? Então eu sou outra pessoa, totalmente. Além de eu amar o balé agora, eu me sinto outra professora. Porque agora eu sei o que eu estou falando. Agora eu tenho certeza do que eu estou falando. E antes eu não tinha, eu morria de medo. Eu falei, meu Deus, tomara que eu não fale uma besteira aqui, pelo amor de Deus. Medo de machucar os alunos, fazer alguma coisa errada. Então hoje eu tenho uma visão totalmente diferente de mim, como pessoa, de tudo, Mari. Foi uma transformação muito grande. Não tem como eu falar o que foi maior. É muita coisa mesmo. Tudo que você falou, tudo que você me ensinou é coisa para a vida. Nossa, eu não tenho palavras. Mari, muito obrigada, muito obrigada. Você salvou a minha vida.